Posso estar no melhor canto do maior hotel de luxo no avião particular Ou no melhor dos restaurantes ou ficar a todo instante só comendo caviar Mas nada disso se compara ao sorriso na minha cara A alegria de juntar tudo que é meu quando eu sei que já é hora de voltar Posso estar no melhor canto do maior hotel de luxo no avião particular Ou no melhor dos restaurantes ou ficar a todo instante só comendo caviar Mas nada disso se compara ao sorriso na minha cara A alegria de juntar tudo que é meu quando eu sei que já é hora de voltar Mas o problema é voltar pra casa, minha terra é tão amada, minha morena já me espera O mundo é grande e a pisada é longa, mas não tem nada melhor que o aconchego do meu lar Fazer do mundo minha morada não é fácil quanto parece Quando a saudade aperta forte me isolo no cantinho e faço logo a minha prece Pra que o tempo bate logo, nesse avião de pressa vou Já já sou eu piquei o asa, vou me pôr, tô doidinho pra chegar na minha casa Mas o bom mesmo é voltar pra casa, minha terra é tão amada, minha morena já me espera O mundo é grande e a pisada é longa, mas não tem nada melhor que o aconchego do meu lar Mas o bom mesmo é voltar pra casa, minha terra é tão amada, minha morena já me espera O mundo é grande e a pisada é longa, mas não tem nada melhor que o aconchego do meu lar Diretamente de Campina Grande Para todo o espaço sideral, vamos embora, mexe o pilhão de Campina Fazer do mundo minha morada não é fácil quanto parece Quando a saudade aperta forte me isolo no cantinho e faço logo a minha prece Pra que o tempo passe logo, esse avião de pressa vou Já já sou eu quem crio asas, vou me pôr, tô doidinho pra chegar na minha casa Mas o bom mesmo é voltar pra casa, minha terra é tão amada, minha morena já me espera O mundo é grande e a pisada é longa, mas não tem nada melhor que o aconchego do meu lar Mas o bom mesmo é voltar pra casa, minha terra é tão amada, minha morena já me espera O mundo é grande e a pisada é longa, mas não tem nada melhor que o aconchego do meu lar Valeu rapaziada dos Gonzagas, experiência e juventude, forró pé e também cabeça de serra Olha os Gonzagas tão mostrando que o estilo também é tradição Se ligue rapaziada